O cheiro do inverno entra pela tarde, frio como a neve que eu nunca vi. Se não chover, todos verão o inverno no seu corpo coberto, o gosto do inverno entra a ver os olhos, branco como as nuvens que eu nunca toquei. Se não amanhecer, todos verão o inverno nos seus braços abertos. Eu só ouço o silêncio quebrar o gelo do inverno, eu só ouço o silêncio. Eu só ouço o silêncio. O cheiro do inverno brinca pela sala, leve como as flores que eu nunca te dei. Quando eu acordar, todos verão o inverno no meu quarto deserto. O gosto do inverno anda de mãos dadas com o vento quente que nos envolveu. Quando eu acordar, todos verão o inverno chegando mais perto. Eu só ouço o silêncio quebrar o gelo do inverno. Eu só ouço o silêncio. Eu só ouço o silêncio quebrar o gelo do inverno. Eu só ouço o silêncio. Eu só ouço o silêncio. Eu só ouço o silêncio. Obrigado por assistir.